Para mais uma tentativa ele tem que tirar dois segundos agora O que era um virou dois, o que era um virou dois O que era um virou dois segundos nesse momento Para baixar o tempo O tic tac do relógio branco do João D'Arros Nesse momento é o João D'Arros, a família D'Arros De motocato São Paulo O pai da Manu e da Rona Lorena, perdão O João falou, eu que estou segurando o fofo Eu que estou segurando ele, senão ele estava acelerando do 12 Já entre a 15 e tem evento Eu estou segurando o fofo, que tem evento semana que vem Senão ele te acabava com tudo Completa com 1.03.6 É líder ainda É líder ainda